A saúde municipal oferece atenção especial para a população idosa de São Paulo. O programa acompanhante de idosos, PAI, atende pessoas em situação de fragilidade e vulnerabilidade social. As equipes, formadas por um assistente social, um enfermeiro, dois auxiliares de enfermagem, um médico e dez acompanhantes, são responsáveis pelo atendimento semanal de até 120 pessoas por território. Pensar o idoso de forma saudável e sempre em conjunto com a unidade básica de saúde e os serviços de território. Os casos chegam para a equipe do acompanhante de idosos, a equipe PAI, através das UBS, devido a uma necessidade específica desse idoso. Para cada situação, para cada idoso, para cada história de vida, a gente vai trabalhar o que pode ser o melhor para ele, dentro daquilo que ele também quer. A equipe técnica realiza as visitas, periodicamente, e dentro dessas visitas nós vamos identificar algumas necessidades. A gente precisa fazer esse trabalho com o idoso, com a família. A proposta não é cuidar desse idoso para sempre, é poder disponibilizar os recursos, orientar, estar junto, propor melhorias. A história do relógio ali, ela estava vendo do ano queiro. Estava vendo do ano queiro, né? Estava vendo do ano queiro, mais do ano que antes. A doutora veio aí, a mulher de volta passada, ela deu uma aumentadinha mais de 4 graus, 4 graus, 2 graus, né? A gente tenta sempre estimular esse idoso a proatividade, né? A autonomia e a independência dentro da realidade de vida dele. E o que nós vamos deixar? Que história que a gente vai construir com ele? E que história vai deixar para que ele possa construir de expectativa de vida? O que o senhor vai fazer depois de colocar a prova? O senhor tinha comentado de voltar ao nordeste. Eu passei no peito, outros lá. Isso eu faço o pranto e sim. E aí já faço o pranto e vou cá. Eu só tenho de agradecer muito bem a ele. Deus que continue. O pai, que completa uma década, já atendeu cerca de 15.500 idosos.